trilho. Olha o tamanho da aranha que tem ali, cara. Chegando aí com mais um vídeo para vocês. Se você não é inscrito, inscreva, deixe seu like, e ative o sininho para todas as notificações. Hoje a gente está aqui no trilho e a gente vai mostrar para vocês a caverna dos Bugri, uma caverna que eu acho que devia ser do povo Bugri. Fica situada em Estância Velha. Lá está a galera, lá na frente. Então a gente vai indo. Quando eu chegar mais próximo lá, eu pego vocês. Aqui o pessoal faz trilha, ó, gente. Eles fazem trilha. Olha que lugar fresquinho. Que lugar limpo, bonito. Nossa, a gente estava vindo ali no caminho. Lá na rua está quente, quente, quente. E aqui está tão fresquinho. Aqui no meio das árvores. Olha só. Gente, a gente está chegando perto. Da caverna. Olha só. Trilho. Olha o tamanho da aranha que tem ali, cara. Gente, eu tomei ali um cagaço aqui de uma aranha na minha cabeça. Ai! Eu não vou cortar, cara. Gente do céu. Eu nem vou voltar a gravar lá. Uma aranha armadilha. Meu Deus do céu, eu tomei ali um cagaço. Moisés hoje não quis ir na frente, né? Para ir fazendo um reconhecimento do local. Aí eu estou hoje de escudo para ele. E aqui, ó. Para, Moisés. Moisés está me assustando aqui, gente. Passa. Tu vai me pagar, mas você pode deixar. Ai! A gente está subindo aqui. E olha lá onde estamos chegando. Olha onde estamos chegando. Uma caverna antiga, Moisés. Meu Deus do céu. Ele deve ter uns 160 anos. Gente, olha só. Vamos lá, então. Chegamos aqui. Chegando devagarinho. Na caverna. Ali para baixo tem gente. Já foi encontrado óculos. Olha lá já. Dos antigos. Dos antigos. primeiros ativizadores, né? Olha só. Olha que lugar. Ali tem um trilho. Olha o tamanho da pedra. Meu Deus do céu. Quanto tempo não deve ter, né, pessoal? Olha só. Parece que tem um desenho de um rosto ali, ó. Um olho, dois olhos e a boca. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Olha só, gente. Aqui era onde eles botavam. Claro, agora já está quebrado, né? Mas era para eles botar as panelas. Botar as coisas, é. E aqui era o... Tipo... Aqui onde é que isso passava, ó. Passava as coisas de um lado para o outro. Alcança uma coisa aqui para lá. A gente vê se passava por aqui. Bastante escrita nas paredes. Tem... Tem escrita deles aqui, hein? Mas o pessoal que vem aí... Ai, que susto. Gente, olha o tamanho. Olha a aranha ali, ó. Olha a aranha ali, ó. Olha ali. Dessa aí que tinha na minha frente antes. Lá que eu tomei o cagaço. Gente do céu. O detalhe das paredes, ó. Olha que era as partilhas, ó. Agora está quebrado. Eu vou mostrar para vocês o outro lado. Não, não, não. 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 Não, não. O que? Aranha ali, ó. Ah, e ali, pessoal? Aranha ali no chão, ó. Aqui eles passavam o mantimento, Alexandre. Nossa. Por isso que como é perigoso a gente vir sem... Uma caverna para outra. Exatamente. Ah. Sem se cuidar. A gente tem que estar andando sempre devagarinho, com cuidado. Eu acho que... E cuidando tudo, né? Porque é muito perigoso. Eu devia ser sala, né? O lugar que era sala e o... Que era sala de cozinha. Aqui é o outro espaço. A outra caverna. Gente, eu tô... Eu tô assustada. E eu tô com medo. Agora eu tô com medo de pisar em alguma coisa, gente. Gente, sim. Olha só. Aqui tem um... Ali tem tipo uma prateleira, ó. Na parede. Aqui também tem uns buracos na parede ali, gente. Não vou chegar muito perto dessa parede. Eu tô com medo. Tô com medo de ira aí. Nunca tive medo de aranha. Hoje foi a primeira vez que me deu medo de aranha. Então, olha só. Eles vinham aí. Meia natureza. Devia ser um... Era um... Devia ser uma família, por ser pequeno, né? Gente. Bom, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Ative o sininho para todas as notificações. E olha o seu Vladimir. Apareceu um bugre. Apareceu um bugre. Ele é o pai dele. Oh, oh, família. Então, tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.